Você precisa achar esse equilíbrio, eu acho, para ser quadrinista. Não é uma coisa zen budista, assim, todos os quadrinistas têm elevação espiritual. Enquanto eu estou desenhando ali, precisa achar o tesão da coisa, onde mora o tesão, naquela cena específica, naquele momento da história. Em algum momento você tem que achar um acordo entre o tempo que aquilo leva para ser feito, o próprio retorno também, as expectativas em torno do que se faz também, é uma coisa longa mesmo. Tem umas coisas de quadrinho que são muito específicas do quadrinho e que são muito gostosas de lidar. Eu estou a expor mais, assim, vou repetir esse quadro desse tamanho x vezes, porque aí ele cria um ritmo diferente. Eu tenho coisas do design, por exemplo, super gráficas, duras, chapadas, que eu acho que trazem uma força. Mas eu gosto de tentar achar essas ferramentas em função do momento da história, assim, o que eu preciso para que essa cena seja potencializada. Eu gosto de fazer gratuitamente. Ah, eu fiz uma coisa beleza, bela, só porque é belo. No fim das contas, o processo criativo, eu acho que ele sai sempre do mesmo lugar, assim, ele respeita a mesma força, assim, a vontade de criar algo, né? Que tenha um objetivo subjetivo, né? Que é de auto-expressão, ou de busca de conhecimento, ou de comunicação, né? Normalmente, nasce muito livrezinho, né? Quando você é bebê, ali, neném, a coisa é muito livre. Você não vai ficar perguntando, hum, isso aqui é um trabalho de desenho, talvez eu não deva usar essas guachas que meu pai comprou. Você vai enfiar ali dentro. Se aparecer uma câmera, você vai fazer um longa-metragem de 420 horas. Então, a gente vai quebrar a câmera também, porque você quer ver o que acontece, né? O tempo inteiro, ali, com a portinha aberta da expressão pessoal. O momento em que a gente assina esse contrato, né, de vou te levar a um lugar que você vai gostar, e eu vou gostar também, vamos ser recompensados, uma coisa mágica mesmo acontece, assim. Acho que é esse o tesão que impele os criadores a quererem fazer mais, cada vez mais, testarem coisas novas, né? É o limite desse pacto, até onde eu vou contigo. Acho que é, esse o jogo, é aí que mora o tesão da coisa, que faz tirar o sono, que a gente empurra pro trabalho no dia seguinte de novo. Você quer testar de novo esse pacto, né? É na restrição que o potencial criativo mora, eu acho. Transcrição e Legendas por Querida Carta